Olha só pessoal, estou aqui então chegando pra você com fornecedores da quarta etapa do Parque das Queiras. Liga aí que está chegando vários fornecedores pra você, beleza? Então você que está chegando aí, galera, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum dos nossos fornecedores, dos nossos contatos, que tem vídeo todos os dias pra você com fornecedores top. Olha só, aqui na Pinzele pessoal, aqui na quarta etapa, a gente já vai começar aqui ó, com você aí trazendo aqui fornecedores dessa quarta etapa e já trazendo pra você aqui a Pinzele. Olha só, já aqui ó, contatinho deles aí pra você, beleza? Instagram também, 081994204118, está no Instagram também com o Pinzele Oficial. E a gente trazendo aqui pra você, tem crópedes ao preço de 15 reais, pessoal. Olha a variedade que a gente tem pra você, os crópedes estão ao preço aí de 15 reais, os vestidos estão ao preço de 30 reais, calças de 27 reais do atacado. Gente, essa mercadoria tá muito linda aí pra você levar pra sua loja, pra sua confecção, beleza? Olha, ao preço de 30 reais, 35 e de 15 reais. Tem crópedes aqui pra você. Olha lá em cima a variedade que a gente tem pra você. Pessoal, olha o vestido aí. Esse é o tecido viscose. Viscose, hein? Pessoal, tecido viscose aí, viu? Esse é o tamanho único, né? Tamanho único. Pessoal, 30 reais os vestidos e 35 os longos, as calças de 27. Você então aí conferindo aqui esse super fornecedor que está aqui na Rua do Jeans, aqui próximo à Rua do Jeans, na quarta etapa, beleza? Aqui no Parque das Feiras, em Toritama. Olha você que está chegando aí, deixa like, comentário, compartilha nossos vídeos e pede já essa mercadoria que o pessoal está aqui esperando você com ótimas mercadorias. Faz entrega em excursões? Entrega em excursões? A partir de quantas peças? 10. 10 peças. E a calça aqui é de 27? E quanto é? 27 a calça. 27 reais, hein? Pessoal. Viscolinho, gramatura, 140. Viscolinho aí. Viscolinho aí, não é isso? Pessoal, tecido viscolinho. Olha a variedade de vestidos, calças e muita variedade. E você, então, confere aqui nesse fornecedor. Vamos aí trazer mais fornecedores pra você já nesse vídeo aqui, na quarta etapa do Parque das Feiras, em Toritama. Vamos, então. Pessoal, já estou trazendo aqui pra você mais um fornecedor aqui da quarta etapa do Parque das Feiras, em Toritama. Gente, baby doll ao preço de 10 reais. A gente tem aqui PM e G, a gente tem aí pra você. Olha, tem essas camisolas aqui de 15 reais também, beleza? Tem aqui mais variedades aqui, ó, pra você. Temos esse aqui também, gente. Que tecido é esse? É malha. Malha, olha isso. Pessoal, tecido malha aí, então, pra você, PMG. 10 reais esse aqui. Olha só. Tem roupas aqui 3x20? É, que é o de C. Onde você tem aqui, pessoal? 3x20. Tamanho M. Pessoal, 3x20, tamanho M, beleza? A gente tem aqui... Deixa eu trazer esses contatos aí pra você, pedir essa mercadoria, gente. Pedir essa mercadoria aí, olha só. Os contatos aí pra você. 0819-9444-2195, é o 9299-0634. É, entrega em excursões. A partir de quantas peças? 10 peças. Toritama, Santa Cruz. Toritama e Santa Cruz, pessoal. Entrega você aí, ó. Ao preço de 10 reais. 3x20. Olha lá em cima. 3x20. Pessoal, 3x20. A gente tem aqui pra você, nesse fornecedor, Baby Dolls, camisolas. Vamos aí, trazer mais fornecedores pra você, já aqui, na quarta etapa de Toritama, no Parque das Feiras. Olha só, gente. Já trazendo aqui pra você mais um super fornecedor, a Nátaly Moda Infantil. Está aqui, gente. Na quarta etapa do Parque das Feiras. As blusinhas, são de 10 reais aqui? São de 10 reais aqui. Qualquer blusa, amiga? Olha, gente. Blusas a partir de 10 reais. Ao preço de 10 reais. Qualquer blusa aqui é 10 reais. A gente tem pra você. Olha, entrega a partir de 10 peças. Já está fazendo entrega, pessoal. A Nátaly Moda Infantil está aqui, esperando você. Já o contato aí, ó. Pra você, pedir essa mercadoria. 0819-9226-9144, pessoal. Nátaly está aqui com essa moda infantil. Olha a variedade em peças aqui, ó. Pra você. Beleza. Olha a variedade aqui, gente. Lindas blusas. Veste até que tamanho? Até 12 anos. 11 anos, é isso? Até 11 anos, pessoal. No tecido viscose. Olha só. A gente tem pra você as blusas de 10 reais. Veste até 11 anos aí. Olha isso aqui como está bonito, gente. Um xadrez aí. Já pra São João, não é isso? Temos aqui, então, pra você. Essas variedades. A Nátaly Moda Infantil está aqui na feira de Toritama, na quarta etapa. Esperando você com essas ótimas mercadorias. E você, então, leva aí essas variedades. A partir de 10, já está fazendo entrega aí nas discussões. E você, então, não perde tempo. Já perde aí essa mercadoria, porque está muito legal, pessoal. Olha só aqui, ó. Variedade pra você no tecido viscose. Você, então, conferir aqui no Vendas Toritama e região. Deixa o like, hein? Ativa o sininho de notificação. Vamos aí em busca de mais fornecedores pra você já nesse vídeo. É um tour na quarta etapa do Parque das Feiras que a gente está trazendo pra você. Olha só, pessoal. Já estou de volta aí com você, trazendo mais um super fornecedor Atractive, gente. Atractive está aqui esperando você com essas blusas ao preço de R$8,00 pra você. Qualquer blusa aí é R$8,00. As regatas, tem ela no poliamida. Olha só, poliamida aqui, gente. Esse aqui é que tecido? São malhas variadas. Malhas variadas, hein? A maioria é de poliamida. De poliamida. Gente, olha a variedade aqui pra você. Deixa eu já trazer esse contato aí pra você pedir essa mercadoria. 0819-9929-1489. Gente, está aqui, ó. Atractive também está aí no Instagram com Atractive Oficial. Também está aqui na Rua do Meio, aqui na quarta etapa do Parque das Feiras. Próxima aqui é a Rua do Jeans, pessoal. Estou esperando você aqui, ó. Com essas variedades em blusas pra academia ao preço de R$8,00. Olha a variedade. Esse é o tecido canelado, gente. Já temos aqui pra você as blusas. Olha só, isso aqui é muito leve. O poliamida. Beleza. E faz entrega em excursões? A partir de quantas peças? A partir de 15 peças a gente já faz entrega. 15 peças já faz entrega. Gente, 15 peças já está fazendo entrega aí nas excursões. Pra você que gosta aí da academia, de malhar. Então a gente tem aqui pra você a Atractive com essas lindas blusas aqui ao preço de R$8,00, pessoal. Muito barato, hein? É isso mesmo, hein? R$8,00, pessoal. Pra você levar aqui. Tem essa aqui com brilho também, ó. Lurex aqui. Beleza. E você então aí... Olha a variedade em mercadorias. Você faz seu pedido aí então pelo WhatsApp. Também visita o Instagram deles e peda aí então mercadorias top, pessoal. Aqui então na feira de Toritama, na rua próxima que é a rua do Jeans, na quarta etapa. Beleza? Está aqui então esperando você. Vamos aí em busca de mais fornecedores pra você já. Nesse vídeo aí então você confere um tour pra você aqui na quarta etapa no Parque das Feiras em Toritama. Vamos então. Olha gente, já estou de volta aí com você trazendo aqui mais um super fornecedor com moda infantil aí pra sua criança, tá certo? Vou fazer aqui então a soneca aqui, diz pessoal. Está aqui então esperando você. Olha as peças aqui de R$8,00 aqui, meu amigo. R$8,00. R$8,00 aqui. R$8,00. Esse aqui com a toquinha, tá de quanto? R$8,00 também. R$8,00 também. Esse é o PP, não é isso? As meias vende também? Não, não é só pra complementar ali o manequim. Gente, olha só o preço de R$8,00. A gente tem aqui as partes aqui, as peças aqui ao preço PMG, no atacado R$10,00. 12 varejos, 10 no atacado, pessoal. Lá em cima também tem esse GG ali ao preço de R$15,00 no atacado. Gente, olha a variedade aqui pra você desse fornecedor, hein? Olha só. Esse tá de quanto? De R$8,00? R$8,00. Gente, peças a partir de R$8,00. Esse fornecedor tem pra você. Deixa eu já trazer esse contato aí pra você pedir essa mercadoria. Fala que viu aí no Vendas Toritama Região e pede essa mercadoria, pessoal. Tá muito linda aí, então, viu? Roupas aqui, ó, pra dormir, pra toda garotada. A gente tem aqui pra você 0819-9789-7846. Está aqui no Parque das Feiras em Toritama. Aqui no setor... Deixa eu ver. Tá em Santa Cruz também, hein? Não, né? Pessoal, está aqui então na Rua do Meio, na quarta etapa aqui do Parque das Feiras. Olha os conjuntinhos aqui, gente, pra dormir aí, então, pra seu filho aí. Então, a gente tem pra você... Olha lá em cima as variedades, hein? A gente tem aqui pra você a soneca aqui, pessoal. Está aqui então esperando você com essas ótimas mercadorias. Faz entrega e inscrições. A partir de quantas peças? 20 peças? 10 já entrega, né? Toritama, Santa Cruz. Toritama e Santa Cruz. Gente, a partir de 10 peças, já está fazendo entrega aí nas excursões. Então aí você que está chegando, conferindo aqui esse super fornecedor. A Soneca Kids está aqui então na quarta etapa do Parque das Feiras. E a gente aqui, ó, trazendo pra você. Na Rua do Meio, hein? Esperando você com essas ótimas mercadorias. Você então confere aí com a gente no Vendas Toritama e Região. Pessoal, abração pra você aí. A gente agradece aí pelo carinho, está certo? Um ótimo dia pra você, ótima noite. Pra você que está chegando aí então, conferindo aqui o nosso canal. Vendas Toritama e Região. A gente abraça e agradece aí pelo carinho do sempre. Valeu então!